Os bailes da equipe a gota Serol Fininho é assim, você paga, mas não leva gato por lebre e nem sai do clube decepcionado, chateado, muito menos vazio ou triste. Os bailes que a gota Serol Fininho te oferece, você paga por eles, mas você sai do baile feliz, com muita alegria e a satisfação de você ao ir embora, levar contigo todos os momentos de felicidade dos grandes bailes da sua gota Serol Fininho, a equipe que é de todos vocês. A gota Serol Fininho A partir de agora, com vocês, a nova equipe do Galeirão, a nova equipe do Sacode, nova iluminação, novo som. Muito mais forte, com vocês, a nova equipe, que sacode os quatro cantos do Rio, São Gonçalo, Niterói e Rio, com vocês, a gota negra. É a gota Mané. Alexandre DJ O sinistro, atenção, atenção, todas as galeras. A partir de agora, a equipe que é de todos vocês. A equipe de todas as galeras do Rio de Janeiro. A gota Serol Fininho A gota Serol Fininho A gota Serol Fininho O som das galeras do Rio de Janeiro A gota Serol Fininho A gota é pura que nem Coca-Cola O resto é parecola, valido cola, gilicola, zezé cola, molecula. Equipe A Cota Negra. Uma Cota, 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 uma Cota. A gota é pura que nem copa cola, o resto é parecola, valido cola, dinicola, zeus é cola, rodo do palco, alexandre DJ. Legal rapaziada, vamos nessa, vamos nessa, boa noite, boa noite pra geral, tá entrando no ar, o seu programa, da sua, da nossa, equipe a gota, será o fininho, aqui na firma Funk FM, boa noite minha rapaziada que tá chegando aí juntinho, juntinho comigo, te lembrar que amanhã é quarta-feira, amanhã é quarta-feira, tem, 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 tem DJ convidado, meu parceiro Naldos DJ, amanhã tá junto comigo aqui, fazendo a super festa, no programa da equipe a gota, será o fininho, diretamente da nossa página da equipe a gota, será o fininho original, ou então a gota negra sup, ou então a gota negra original, valeu? Entra aí, compartilha aí, chama os amigos, meu irmão, tá começando o programa da sua, da nossa equipe a gota, será o fininho, valeu? Te lembrar que sábado agora, sábado agora, tem baile pra rapaziada, atenção baixada Fluminense, isso mesmo, dia 28, sábado agora, é o Apolo de Coelho da Rocha, meu irmão, Apolo de Coelho da Rocha, sábado, sábado, não adianta, é o som da gota, a gota negra, isso, arrancando o telhado, sábado agora, no Apolo de Coelho da Rocha, sábado, sábado, valeu? E domingo, domingo, domingão, domingão tem, domingão tem, tem asfalto da Tirol, ao som da a gota negra, sacudindo o meu parceiro, DJ Gustavo, valeu irmão, boa noite, rapaziada, vamos nessa, me ajuda aí, compartilha aí, entra na nossa página da gota, será o fininho, dá aquela moral, compartilha, assiste o nosso programa, espalha pra geral, valeu? Tá entrando lá, o seu programa, da sua, da nossa, equipe a gota, será o fininho, a gota, o som das galeras, galera, paz, união, dança, chama, gata, e aperta minha mão, a gota negra, paz e amor, valeu meu parceiro, Paulo Pereira, valeu Daniel Carvalho, um abraço, vai geral do Estado do Rio, Petrópolis, vamos nessa, até as oito, o som da gota, vamos nessa, vamos nessa, para navegar, quero ver, vou ter que pegar mais um você, que enfoldar erajina, ah, 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 gota, ah, ah, é por aqui nem Coca-Cola, o resto é para o Paola, para oas rola, Valeu, meu parceiro, grande Matias, valeu, Matias, boa noite, Matias E dessa moral, compartilha aí Valeu, Matias, valeu, meu irmãozinho Paulo Pereira, um abraço Olha, olá, salgueiro vem com pira e a força vai chegar Eu quero ver a bola, sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar A magia chegou, quero a paz, liberdade e amor Dança, dança, um break voado Tua, tua força mudou a pilha e o salgueiro Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor Dança, dança, um break voado É parecola, parido cola, gine cola, zezé cola, boi o cola Sou a namora, desça, um funk te envolver Sou a, sou a namora, desça, um funk te envolver Sou a, sou a namora, desça, um funk te envolver Aных chorros, um drink voado Valeu meu parceiro Ronaldo, um abraço, valeu Matias Valeu crente Adriano, valeu Adriano, um abraço Adriano Gostei de você, quero te alcançar Tenho e marquei, fez eu me hospedar Nossas emoções, quero me visitar É por aqui nem Coca-Cola, o resto é barbola Valeu meu parceiro, grande Ronaldão, valeu Ronaldão Valeu Adriano, um abraço, rapaziada lá de Itaguaí, valeu Ronaldo Um abraço pra Ana Lívia, um abraço Valeu esposa Cristina, alô Cristina Equipe, a gota negra A gota é pura que nem Coca-Cola O resto é barbola, falido cola, ginecola, zezé cola, moio cola Olha meu parceiro Claudio Henrique, um abraço Claudio E aí chega compartilhando, dá sua moral Chama os amigos, vamos nessa tensão e tem o som da gota Espalha pra geral, tá no ar hein, amanhã tem DJ convidado Amor Porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da posse Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Nosso amor é lindo, eu só quero você Amor, eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho, eu sou uma parada Quando eu estou em casa, sempre com o pera Por onde você está Valeu meu parceirozinho, um abraço Um abraço pra Geraldo Ipanema Valeu rapaziada do Calipanema, um abraço E aí Ronaldão Valeu rapaziada da Estrada da Morte, aluno do rock Um abraço E aí Valby, tamo junto Um abraço, um abraço grande Valby Equipe, a gota negra Eu peço por favor, volte pra mim É que eu moro na estrada da posse O som das caras Eu digo para o mundo que eu amo você Alexandre DJ Valeu meu parceiro Júlio Costa Um abraço Júlio, valeu Joque Valeu grande Marli Alô Marli Boa noite, um abraço para geral Da filha ideal de Júlio de fora Valeu grandezinho, valeu senhor O que eu cantei agora foi realidade O que era amor tornou-se a missa de amor Equipe, a gota negra Eu peço por favor, volte pra mim A gota, ah, é cura que nem coca cola O resto é vario cola Vario cola, vario cola, gine cola Zezé bola, moro cola Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada da posse Equipe, a gota negra Alô rapaziada, cante mais uma vez Já lembra do conceito do bom açãozão É que a paz o tempo inteiro O papo tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito do bom açãozão É que a paz o tempo inteiro O papo tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Eu agora vou lembrar da minha infância em Dona Lourdes Equipe, a gota negra Valeu meu parceiro Marcelo Reis Um abraço, Alô Magelo, Suruí E aí, compartilha aí Valeu grande Erika, valeu Erika Boa noite Erika, valeu Pelo lá É o som da gota, temos amigos Compartilha aí No amor de uma morena Me bebeu com uma chupi Quando ela abriu a porta deu de cara Mas no amor de uma morena Me bebeu com uma chupi Quando ela abriu a porta deu de cara Com a suíte Galera do conceito do bom açãozão É que a paz o tempo inteiro O papo tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Ah, é pura que nem Coca-Cola O resto é parecola Valido bola, ginecola Zezé bola, morreu bola Valeu meu parceiro Cláudio Henrique Um abraço Um abraço pro seu filho Kaique Valeu Kaique E aí, compartilha aí Chama os amigos Vamos lá A sete e oito horas da noite O som da gota nesse pique Lá pra cima E aí, chama os amigos aí Alô minha rapaziada Alô minha rapaziada Alô minha rapaziada Alô Rocinha Alô Rocinha A rota negra Há muitos como eu Que tentam avisar Fazendo de tudo Para a briga acabar Levando vocês Ao caminho certo Assim suas vidas Vão ter mais sucesso Tem uns que respeitam Tem outros que não Pra aqueles que respeitam Um toque de gratidão A quem não respeita A consciência vai pesar Porque se continuarem as brigas Os bailes vão acabar Equipe Agora só quero saber Como é que vamos curtir Valeu Grim de Mery Valeu Mery Um abraço Mery E aí, compartilha aí Equipe Equipe Acorda O que eu vi O que eu vi Cata Eu não vim para lhe criticar Pelo contrário Eu vim para relembrar Dos momentos juntos que passamos E por todos os dias Que a gente namoramos Que eu vi Presta atenção Equipe A gota negra Valeu Babacino Ronaldo Um abraço Valeu grande André Santos Valeu André Mais conhecido como Galo lá de Curicica Valeu meu irmãozinho Galo Um abraço Alô Curicica Boa noite irmão Pena 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 Mas O amor Que eu sinto Por você Pode acreditar Que não é fácil Esquecer E às vezes Às vezes Eu fico até pensando Se é realidade Ou se estou sonhando Pois é muito triste A gente passar E é toda pessoa amada Sem nada poder falar Agora meu amor Eu estou aqui Olha meu parceiro Grande Ailton Lá do Canissal Boa noite irmão Estou apaixonada Da patroa do você E aí mascote Valeu grande Miguel Mas o nosso romance Nem ao menos começou Já foi se acabando Só a chama Já acabou Quero vir Quero vir Quero vir Quero vir Quero vir Quero vir A briga no baile Está uma situação Por isso eu dou Um conselho Sangue bom Pare com isso Pra que se rebaixar O negócio é fazer A coisa mudar Curtir Cansar namorar Vamos lá Vamos lá Alexandre DJ Sem briga Para atrapalhar Valeu grande Valdemir Alô Valdemir Um abraço Valeu China Do gelo Valeu meu irmãozinho China Um abraço Valeu Erika O baile foi feito Pra curtir E pra dançar Mais uma rocinha E a briga tem que acabar E tem que ser A conta negra A conta Assim não dá O baile é nosso O resto Mais alto O baile é nosso Mais alto O baile é nosso Eita Eita Há muito tempo eu venho tentando esquecer O difícil é tirar da memória Valeu, Cris, Gabi! Valeu, Gabi! Boa noite, Gabi! Valeu, família, Atalai, Titioca! Boa noite! Valeu, Cris, Ronaldão! Deixa aqui a página, quero ouvir pros lugares Eu te peço por favor Valeu, família, Atalai, Titioca! Boa noite! Valeu, Gabi! Valeu, Bicicletão, tá na área, um abraço! Valeu, Arica! E pra quê? Pra que brinca se somos feitos de um só criador? Nós seremos outros no manejador Eu quero se viver se é poder cantar Mas essa é uma simples forma de eu me libertar Viver da forma que sempre sonhei Com a união de todos sempre sonharei Então finalmente encontraram a paz O suco é demais! Lá, puta negra! Quero me, quero me, quero me, quero me! Uhul, 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 uhul Abro um passagem, e moro por mar O bonde do rasta vale Amigo eu sou um rasta e não vou te desmentir Eu vim pro baile funk pra poder me divertir Mas não gostaria desse com o coração aberto Como já tá agitando esse baile é sucesso O ideal amigo era que todos fossem unidos Aquele vacilão que traz as coisas mais difíceis Mas não desista disso Valeu grande Gabi, boa noite, valeu Vinicius Um abraço Valeu rapaziada lá do Batam, alô Batam Valeu meu parceiro Vitor Rocha Um abraço E aí Vitão Equipe Agota Negra Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite União de Vicente ao de Vicário Amarelinho e o Morro do Galo Morro do Engenho Rocinha e Borel Vila Aliança Incha a cara do céu Eu não sei por que tanta contradição As galera vem pro baile arrumar confusão Me escute meu amigo preste atenção Tem milhares de gatinhas no meio do salão Não arrume confusão Não vale a pena não Irmão Pare com isso Equipe Agota Negra Irmão Pare com isso E violência Olhe Salgueiro vem com pirar e a força vai chegar Eu quero ver Sacudir a massa Sacude A curtição do funk Cada vez melhor A massa se reúne Em um motivo só Dançar a dança Do canguru e da cabeça E dançar a dança Cada bundinha não se esqueça Salgueiro força e pira A prova é de emoção De corpo e alma Na palma da mão Equipe Agota Negra Valeu meu rapaziada Valeu crente Sebastião Valeu família lá do Estadão de Niterói Valeu família E aí Estadão Valeu meu parceiro Um abraço Valeu rapaziada lá do pavilhão Vinte e dois Ciaza E aí rapaziada lá do Ciaza Um abraço Alô Estadão Valeu meu parceiro Tiago Lopes Um abraço E aí Raimundo Valeu grande Moisias Alô Moisias Valeu rapaziada lá de Munique Alô Munique Valeu rapaziada Alô com o Alho Diretamente lá do Ciaza Gira já Dia vinte e oito Eu tô aí em Sabadão Eu vou apresentar Nesse trem fantasma Eu vou me acabar E cada momento Nesse dia eu lembrarei Toda importância Eu vou me sentir um rei Mas vem curtir a vida Com razão de ser Botanegra Amor Desde o funk Sem vovô Hoje tá Agora que eu vou ser Animal Tá vendo a alegria De viver Com emoção Alexandre Pintini Opa, opa, opa Sinistro Opa, opa, opa Valeu meu parceiro Alexi Sander Boa noite Alexi Valeu grande Alexi Coutinho Valeu rapaziada lá de Araruama Valeu Araruama E aí Jefferson Grande Barbosa Valeu família lá do Jogia Alô Joque Alô Joque Um abraço Joque Valeu família Joque Valeu rapaziada GDA Tamo junto Valeu Gabi Valeu meninatinha Brota Demorou Mas abalou Equipe A Cota Negra Eu preciso em voltar Para poder com suas tristezas acabar Fazer vocês Se dar valor Transmitindo a legislação E a paz e amor Pois o amor está em nossos corações Quando olham alguém dentro do salão Procurando fazer a paz Se unindo com outro Isso é demais Impressionado Eu não paro de olhar Quando vejo alguém Sorrir e dançar Pode crer na brincadeira Não Isso bate no fundo do meu coração Não Oh Oh Demorou A Cota O O Solta A Cota A Cota É pura Que nem Cocahola O resto DJ Fábio um abraço, e aí Carlos, um abraço irmão, valeu UF, UF, alô União das Famílias, valeu Claudio Henrique, e aí BC Betão, valeu Alexandre, um abraço Chimba do Playboy, tá na área Aniversário do nosso amigo Playboy, dia 28, coelho nem atual, eu com a rapazeira de coelho da rocha E aí BC Betão, valeu Atalai de Tioca Máçafanqueira em Niterói, vende bondão no baile todo, quatro patos de respeito, onde cheguei o veinte, morador pega visão, a zona sua, zona norte Galera mais querida, sabe que o contexto é forte Vila Vard, JD, Sinistro Dendê, rota do crime, planta galo, santa e sapê Dovo de Maria Paula, buraco do boi Equipe, a Gota Negra Valeu meu parceiro Bernardo, um abraço, olá Felipe Vamos nessa três vitórias, é o som da Gota, compartilha aí Valeu família, alô bom óleo Alô rapaziada do C.A. Dirajá Vamos lá, 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 vamos lá Vai caralho, Nova Campina Não é qualquer um que aceita Tudo corpo aqui paulista Esse bonde nos respeita Nosso bonde tem moral Nós chegamos destruindo Pra gente acabar com tudo Na montagem violino Você é tão linda, cheia de charme Vem me amar, vem me amar O que vai ser se você me deixar Vem me amar, vem me amar Esquecer não consigo, porque te amei demais Alô, Nova Campina, Parque Paulista Não posso imaginar essa separação Sei que vou sofrer O nosso amor está solto no ar É tão forte que me encanta Eu serei sempre seu, meu amor Adoro sentir todo o seu calor Quando você ligou Vem me amar Eu joguei tudo para o ar Você me encantou Alô, Nova Campina Agora vivo pra te amar A puta negra Todos contexto Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Eu disse Todos contexto Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Esse é o novo trio Que chegou pra arrebentar Escute, camarada Eles vão dar o que falar E pra mostrar pra você Que a força é união Ouça esse toque E reflita com atenção Ficar matando uns aos outros Não adianta não Vamos é desenrolar E fazer a união Tua mãe te pôs no mundo Pra poder te ver crescer Não estrague esse sonho E a ela entristecer Sua mãe te ama muito E te guardar no coração Pense sempre em que eu falei Esqueça isso de alemão Eu disse Todos contexto Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Eu disse Todos contexto Todos irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Alexandre DJ Quem é que puxa o bote E pratico a razão E aí 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 A puta negra Valeu grande amiga Valeu Vivi Valeu grande Vivi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu Grande Vivi E aí E aí Valeu meu parceiro Wellington Toma o jogo Toma o juramento Só falta a gota negra voltar o juramento Ou então para Pedro, ou para Pedro Tem que levar a gota, a gota negra, mané E aí, Boalho O terror do lado B Equipe, a gota negra A gota É pura que nem coca quando O resto é parecola, valido cola, ginecola, cê, zé, zé, zé Fazenda de arruma é o terror do lado A Maior bandido ri, só a gente não tem dó A fazenda de arruma, geral sabe como é Ao invés de arruma, briga, gosta de pegar mulher Do direito e respeitada com toda a nossa sociedade Tá curtindo o saco de louco Valeu, meu parceiro, Eduardo Lima Valeu, Eduardo Valeu, rapaziada, sabadão não adianta Valeu, Wellington Valeu, juramento, Alô, Bad Um abraço É, rapaziada do Bad Boys Alô, jura E aí, dia 28, só dá nóis, meu irmão Alô, Coelho da Rocha Aniversário do Playboy Dia 28, sábado, Alô, Coelho Valeu, bolho Valeu, rapaziada, Badama, Alô, Madama de Niterói E aí, Viviane Dia 6, eu tô aí Olha, meu parceiro, Márcio Alexandre Um abraço Valeu, família Tá lá e titioca Valeu Fala, meu mozão Deu amor, tá na área E aí, Patrícia Silva Um abraço, um beijão Enrola o pé No peito e no cocô Valeu, família Canta galo, rota Um abraço Enrola o pé O peito e o cocô Se tu vacilar Vai, se tu vacilar Ah, ah Você vai vir a almohar Canta, canta Valeu, meu parceiro, Felipe Um abraço Costa, azul Valeu, um abraço Valeu, Wellington E aí, rapaziada Alô, Ricardo Nascimento Valeu, rapaziada Alô, Marimbondo Alô, Marimbondo Para Pedro Um abraço Valeu, meu parceiro, Márcio Alexandre Alô, tá lá É a tatioca E o cavião Valeu, Márcio Se tudo vai É melhor tu ir na flecha Que o retorno é de Jedi Se conspirar O retorno é de Jedi Se enfraquecer O retorno é de Jedi Mas se bulir O retorno é de Jedi Valeu, grande Hugo Diretamente lá de Pati de Alferes Um abraço Valeu, Hugo Valeu, meu parceiro Márcio Alexandre Feliz aniversário Atrasado Vem comigo Valeu, Márcio Valeu, Flávio Valeu, rapaziada Alô, velho de Andrade Alô, velho de Andrade Um abraço Não é mole, não A vitória A vitória Não dá nem pra falar A vitória O som da escada É na mão do delegado Ele tem que responder Não importa o motivo Já sabe que vai sofrer O elemento vai depondo O que aconteceu Escreveu, não leu Oi, meu amigo Falco meu Chegou na carceira A gente vem A recepção É difícil, meu amigo A divisão de facção Foi de um lado É só amigo O outro só alemão Todos eles Valeu, meu parceiro Ângelo Pereira Um abraço Valeu, Felipe Um abraço Grande Felipe Torres Valeu, Nathanael Valeu, rapaziada Matamos a Niterói É triste Valeu, sapi de Niterói Um abraço Pra geral Acredite, meu amigo Só vendo para falar Então A rota Pode acreditar É Vou não duvidar Que tu quer colher Amigo Eu digo Tem que mudar É Pode analisar É Vou respeitar Valeu, meu parceiro Júnior Gomes Um abraço, Júnior Valeu, rapaziada Roto Vai lá, hein Dia 5 Dia 5 de outubro Tamo lá Campo no Marimbondo A festa do União do Paraíso Alô, GDA GDA Dia 5 5 de outubro Campo no Marimbondo Valeu, meu parceiro Leandro Pinho Olha o beijinho A gota negra A gota É pura que nem Coca-Cola O resto Rio de Janeiro É mesmo que isso aí Sabe, me fez, me bate, me fez O que? O que no meu rio Não vou dizer como é que é Tem samba, pagode E também muita mulher Pra invadir o nosso rio Tem gente que teme Tem gente que é gente Mas mais gente com mais gente É o meu maior conceito Para os amigos meus A gota negra Me disseram que o rio É recrima de guerra A violência morre Mas gente mesmo enterra Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Equipe, a Cota Negra Valeu, grande Daniele, valeu, Daniele, boa noite, valeu, Elitão Valeu, rapaziada, lá do juramento, vou tocar com certeza E aí, Neném Santos, boa noite, Neném Valeu, rapaziada, lá do União do Pira, Alô, Pira, Paraíso, um abraço Valeu, Genaína, boa noite Só fortalece, valeu, Flávio Marquinhos Valeu, rapaziada, lá do Niló, Feliz, um abraço E aí, Eduardo, Eduardo Calvocante Valeu, família, bagulhão, alô, bagulhão Valeu, Ramírez, crente, Ramírez Alexandre DJ Oh, sim, sim Fala, mamacira, o Itamalo, Itamalo Alô, São Gonçalo, Porto Velho Valeu, Flávio Com a próxima, parceiro, o Ângelo Pereira E aí, Alessandro União da Família tá aí, tá na área Equipe, a Cota Negra A Cota, a Cota, é pura que nem Coca-Cola O resto, é parecola, valido cola, gilicola, zezé cola, monocola Leo Unless Alexandre DJ O sinistro Olha o rapaziada, lá do Paraíso, lá do Vilar Alô, Vilar, alô, complexo Um abraço Valeu, meu parceiro, Flávio Alessandro Vamos nessa Você não vai, não vai Eu vou Com paz, lobo, faz quem quer o morro do cajueiro É, você não vai, não vai Eu vou Com paz, lobo, faz quem quer o morro do cajueiro Um beijão só O que ninguém mais esperava É que essas três galeras imensas se reuniram na paz Valeu meu parceiro Carlos Henrique Valeu rapaziada UF União da família, tamo junto Aqui é tudo família É a conta, meu irmão Você não vai, não vai Eu vou Com paz, lobo, faz quem quer o morro do cajueiro Você não vai, não vai Eu vou Com paz, lobo, faz quem quer o morro do cajueiro Em todo lugar É que eu só vejo uma alegria Estampada bem no rosto De todas essas meninas Pula, dança É que isso é da gente Olha amanhã um forte abraço Minha grande namorada Minha linda Minha grande Patrícia Silva E aí minha tartaruga Valeu Flávio Vamos nessa rapaziada de Milópolis Ligadinho Valeu União, União São Gonçalo União do Paraíso Do dia 5 5 de Outubro É o baile Você não vai, não vai Eu vou Com paz, lobo, faz quem quer o morro do cajueiro Você não vai, não vai Eu vou Com paz, lobo, faz quem quer o morro do cajueiro Equipe A Gota Negra Pourra, DJ Fui que surta de aluguel Conheço o tremor Vou se temer Até de morro, DJ Fui que surta de aluguel A verdade é Temor era doar Fortalecer Equipe, a Ponta Negra 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 Valeu Ilha do governador! Um abraço, Ilha! Valeu, Manuel! E aí, meu parceiro? Mini Latim, agora sim, agora sim! Eu puxei o balde para cuidar do balde A goza esquerda, o sombra do balde Equipe A Gota Negra Alexandre Finge Humildemente viemos cantar Sou da pedreira, mas vamos reinar Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Somos filhos do mesmo pai, nós estamos irmão Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso senhor Alô loirinha, ilumine o caminho de todos esses irmãos Papai divina, meu amigo, dentro do seu coração Agora pedreira e larga a tua então Parte com Lúbia, meu amigo, faz a união Paraná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná- Para o céu, com paz pra dar Eu sou cruel, para... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Opa, o, 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 o. Som das galeras Novas galeras Novos ritmos Mudando Valeu meu parceiro, o grande rotou, porra Alô Robson Alô Robson Alô Robson Valeu um forte abraço a família lá do juramento Alô juramento, alô papel Ó o band do bad boy Valeu rapaziada no barbante da ilha Alô barbante Valeu um crit pérola Valeu Renato Valeu família lá do juramento Valeu Fabiano, um abraço Fabiano Alô Casarão Valeu meu parceiro Carlos Joaquim Alô Carlos, um abraço Valeu rapaziada lá de Macaela Valeu Renato Valeu Grande Wellington Alô 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 E que ver a Cota Negra? Onde o morô pode formar No baile do Irajá No Rio de Janeiro Valeu abraço o grande Luciano da Antiga Alô Tridade Caçador Valeu meu parceiro Leonardo Oliveira Um abraço Valeu família lá de Irajá Um abraço vamos nessa O som da Cota Valeu Carlos Joaquim E aí meu irmãozinho Márcio Alexandre Lá da Talóia Equipe A Cota Negra Onde tem mulheres Lire no baile do Irajá Onde tem mulheres Lire no baile do Irajá No Rio de Janeiro Melhor lugar no ar Demorou pode formar No baile do Irajá No Rio de Janeiro Melhor lugar no ar Demorou pode formar No baile do Irajá Onde tem mulheres E aí meu irmãozinho Lire no baile do Irajá No baile do Irajá Valeu Carlos, um abraço Valeu meu parceiro Luciano da Antiga, na Trindade, caçador Para o Erikson Equipe, a Cota Negra A Cota É tudo aqui nem Coca-Cola O resto é vale-bola Valeu grande Karen, boa noite Karen Valeu Charles, um abraço A DG, E E E E E Morro do buraco, não batendo o apolê A DG, E E E E Morro do buraco, não batendo o apolê A DG, E E E, Morro do buraco, não batendo o apolê Valeu grande Robson, um abraço Robson Valeu um forte abraço O Ricardo, Robert e Richard Valeu Rob, valeu Richard É o filho do meu parceiro Robson, um abraço Valeu um abraço pra geral Vamos nessa 38, valeu Erickson Um abraço pra geral lá de Manilha Alô Manilha Tamo junto Morro do buraco, morro do buraco, não batendo o apolê Onde deu um banho E, 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 E Parece que é fazer E, 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 E Equipe, a Cota Negra Morro do buraco, no bolo do buraco A Coreia é o pomão de um arretor Morro da beira Valeu minha amiga Juliana, valeu diretamente lá do sapê de Niterói Valeu Juliana, um abraço e boa noite Ju Aleixandre de Tererê Sabê, vagabal e fumacê Equipe, a Cota Negra Tererê Sabê, vagabal e fumacê 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 Equipe, a Cota Negra Os sinistros são de Bel Baixada é cruel Os sinistros são de Bel Baixada, baixada é cruel Os sinistros são de Bel Baixada, baixada é cruel Os sinistros são de Bel Vizi, 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 vizi... Voca, vizi, vizi... É por aqui nem Coca-Cola O resto é para a escola, valido cola, dile cola, zezé cola, molho cola, paraíso cola, DJ, 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 DJ. Equipe, a Cota Negra. Vem de Niterói, vem de São, vem de São, vem de São, dia 2 de novembro, tem a festa do Estadão de Niterói, é o Estadão, dia 2 de novembro, meu irmão, o Som da Gota Negra. Vem de São, 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 vem de Alexandre Finge, o sinistro, equipe, a gota negra. Equipe, a gota negra. Se pytanie, faça, fecha, fecha. Observe-se o sonho da fundacoupada, Vem se atم poser o 2002. E aí de chava logo está aí Vigário Geral Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão No fim do mar é o boiato, já caralho na covaca Fog dos careca, tá na na nosa me tronça Fog dos careca, tá na na nosa me tronça Fog dos careca, tá na na nosa me tronça Fog dos careca Valeu meu parceiro grande Renan, valeu Renan Valeu diretamente lá do Complexo do Alemão Valeu Renan, boa noite irmão, um abraço pro Complexo Complexo só quer paz Valeu rapaziada lá da fazendinha, um abraço Alô chatuba Fog dos careca, tá na na nosa me tronça Fog dos careca, tá na na nosa me tronça Fog dos careca, tá na na nosa me tronça Estrada da posse, caroba terror Estrada da posse, caroba terror Estrada da posse, caroba terror Quero ouvir, estrada da posse, caroba Agora de mulão, botar os alemão pra fora de vez Valeu meu parceiro Fabiano Bumpinho, alô Fabiano Santa Rosa, um abraço Valeu família 7x5, valeu Fabiano Valeu meu parceiro Ricardo Vieira Valeu Ricardo E aí o Ederson Valeu meu parceiro Vanderson, um abraço Alô Vanderson Obrigado irmão, dessa moral compartilha aí Valeu família Complexo Alemão Um abraço pra geral do juramento Tudo dois, tudo fé Estrada da posse, caroba terror 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 Botanegra Que ideal é quebrar fogo, pantanal deixa o pedaço No ponte do lixão, varedão feito o diabo O som das galerais Que ideal é quebrar fogo, pantanal deixa o pedaço No ponte do lixão, varedão feito o diabo Valeu grande Andréia, valeu Andréia, boa noite Andréia Um abraço ao morceiro Fabiano Grande Bonfim Vamos nessa, Santa Rosa tá na área Valeu Complexo, valeu Juramento Vamos nessa, um abraço ao Alô Júnior Vamos junto Júnior Um abraço ao Grande Petro 268 Valeu Rapaziada lá do Oteiro, valeu Oteiro Um abraço ao Teiro, e aí Robertão Lutadores de Jiu Jitsu, lá da Sijucá E fodido, fodido, valeu Tudo, da Rua dos Artistas Jututu Bob, da Sailda E o Maracanã, é o Pelotão Sinista Famoso Vietnã Lutadores de Jiu Jitsu, lá da Sijucá Bodido, fodido, valeu Tudo, da Rua dos Artistas Jututu Bob, da Sailda E o Maracanã, é o Pelotão Sinista Famoso Vietnã, é o Pelotão Sinista Jututu Bob, da Sailda Jututu Bob, da Sailda Asfalto, asfalto, asfalto do Penhão O caju do mal, o terror do chão O caju do mal, o terror do chaparral O caju do mal, o terror do chaparral O caju do mal, o terror do chaparral Edipe, a conta negra Gajaju, terror do lado do ar 2,09 Tem que respeitar Gajaju, terror do lado do ar 9 de 9 de 9 de 9, 9 de 17 O terror chegou Morro, morro do adeus Asfalto, bom sucesso Morro do adeus Asfalto, bom sucesso 9 e 17 O terror chegou 9 e 17 O terror chegou Morro do adeus Morro do adeus Asfalto, bom sucesso Morro do adeus Asfalto, bom sucesso Morro do adeus Olha o Luiz Um abraço Rapaziada lá do Viena Olha o Robertão Compartilha aí Roberto Chama os amigos Valeu rapaziada lá da Atalazitioca Cagavião Um abraço Valeu família GBA E aí bom óleo Pássaro negro Corro dorubu Ururubu Ponte guerreiro Domina Dormina Pássaro negro Pássaro negro Corro dorubu Ururubu Ponte guerreiro � um abraço para Larissa de Paula, Rodrigo, Bernardo e Marcelo, valeu Cacu, um abraço para Geraldo Paiva, alegria, valeu rapaziada lá do Paiva, valeu Bom Alho, alô Praça da Bandeira, dia 28 quando vai comer Apolo de Coelho da Rocha Praça, praça, praça da Bandeira, o terror da bachada Praça, praça a respeitar Praça, praça da Bandeira, o terror da bachada Praça, praça a respeitar A gota, a, é cura que nem coca-cola O resto, é parecola, valeu Bacirio Eduardo Matus, valeu Eduardo Valeu Tropa de Choque, um abraço Valeu Eduardo, um abraço irmão, valeu Suelen, boa noite O terror da bachada O terror da bachada O terror da bachada Ôôôôôôôô, do Pega não É o bonde de ladrão Esquadrão Baixada, o bonde perverso Bandeirou mandar na terra e domina o universo Esquadrão Baixada, o bonde perverso Bandeirou mandar na terra e domina o universo O bonde que sequestra que faz o chavão chorar Bandeirou mandar na terra e domina o universo Valeu meu parceiro Lenin Silva, o Lenin Um abraço irmão, boa noite Sabadão tudo nosso Sábado eu tô aí hein Valeu rapaziada Baixada, correndo na rocha É o som da gota negra Olha o Playboy, feliz aniversário Olha o Luiz, um abraço 3-9-0 Raça com espringue love, incorpora em tos Do terror do chaparral, do bonde do matador Raça com espringue love, incorpora em tos Olha o meu parceiro Renato Berto, lá de Macaê Não damos soco no Verde Nosso soco é calcular Grande, rica, astrual Durante tá revoltado Não damos soco no Verde Nosso soco é calcular Grande, rica, astrual Durante tá revoltado Seqüência, será o fim Meu bonde tá no baile Bônus vai morrer Amor será Bônus vai morrer Alexandra 19 Sinistro Valeu rapaziada da União da Família, valeu meu parceiro Alessandro, valeu grande Luana, esposa do Cristiano, um abraço. Valeu meu parceiro Júlio, Alessandro, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Valeu meu parceiro Angelo Pereira, valeu um abraço pra Geralda Central. Essa aí lançamos semana passada, essa aí é a nova pônsica do bonde do expulsa. E aí meu parceiro DJ Canibal, um abraço. Olha o Pérola. O Pérola, semente do mal, é o bonde do expulsa, expulsa. O porto de fada é com vocês, pois a verdade é nóis que conta. Falando de neve do mal, porto velho é ponta pôta. Falando do bonde do expulsa, tu ouviu falar que eu sei. O milhão de Itaipu é de cidade sem lei. Falando do bonde do expulsa, expulsa. Falando do pérola, semente do mal, é o bonde do expulsa, expulsa. Falando do pérola, semente do mal, é o bonde do expulsa. Falando do pérola, semente do mal, é o bonde do expulsa. O porto de fada é com vocês, pois a verdade é nóis que conta. Falando de neve do mal, porto velho é ponta pôta. Falando do pérola, semente do expulsa, tu ouviu falar que eu sei. O milhão de Itaipu é de cidade sem lei. Equipe A Gota Negra. E essa é pra geral lá do Sapir de Niterói. Alô, Sapir! Um abraço pra geral do Sapir. Alô, Sapir! Dia 6 de outubro tem bailão do Sapir. Tem o som da Gota Negra. Alô, Sabrina! O Sapir vem de bicho. O inferno tá tremendo. Se tu é vacilão, eu acho bom sair correndo. A turma é sinistra e faz o baile tremer. Quem corra, amigo, fique. Quem não for, pode correr. O Sapir vem de bicho. O inferno tá tremendo. Se tu é vacilão, eu acho bom sair correndo. A turma é sinistra e faz o baile tremer. Quem for, amigo, fique. Quem não for, pode correr. Equipe, a Gota Negra. O outro é frio. Vamos botar os polos dá pra fora. Bota os polos dá pra fora do baile. Vamos botar os polos dá pra fora. Bota os polos dá pra fora do baile. 100% bolado, os moleques já chegaram, central de São Gonçalo, do Tuá Incorporado. 100% bolado, os moleques já chegaram, central de São Gonçalo, do Tuá Incorporado. 100% bolado, os moleques já chegaram, central de São Gonçalo, do Tuá Incorporado. Vamos botar os fuzas pra fora, bota os fuzas pra fora do vale. Vamos botar os fuzas pra fora, bota os fuzas pra fora do vale. E equipe, a Cota Negra. 100% bolado, os moleques já chegaram, central de São Gonçalo, do Tuá Incorporado. 100% bolado, os moleques já chegaram, central de São Gonçalo, do Tuá Incorporado. Vamos botar os fuzas pra fora, bota os fuzas pra fora do vale. Vamos botar os fuzas pra fora, bota os fuzas pra fora do vale. Valeu, grande Erika, abraço. E aí, meu parceiro Leandro Nascimento. Valeu, Guadalupe, tá na área, terremoto. Dia 10 de novembro, hein, caniçal. A rota do crime, caniçal é fuzas pra fora do vale. A rota do crime, caniçal é fuzas pra fora do vale. A rota do crime, caniçal é fuzas pra fora do vale. Se soltar o Peep Push Se soltar o Peep Push Baixada vende bondão Vamos acabar com o baile Com o grito do Baixadão Se soltar o peg e puxa, bachada vem de bondão Vamos acabar com o baile, com o grito do bachadão Equipe, a vota nele Se soltar o peg e puxa, bachada vem de bondão Vamos acabar com o baile, com o grito do bachadão É o bonde da bachada, que te faz passar sufoco Que expulsa, que espanta, que derruba o baile todo É o bonde da bachada, que te faz passar sufoco Que expulsa, que espanta, que derruba o baile todo União de Itaúna 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 Valeu minha família lá do Caramujo, um abraço, menina tia Esse é parceiro nosso Valeu Erika Valeu um abraço, mas era o grande Ulisses Olha Ulisses Tropa de choque União de Itaúna Os moleque tira onda de Itaúna Sou aluno de Lisão União de Itaúna De tempestria mate espanto União de Itaúna União de Itaúna União de Itaúna União de Itaúna Equipe A Conta Negra Equipe A Conta Negra Valeu meu parceiro Wagner, diretamente lá do Cabo Sul Alô Jonathan, um abraço Jonathan Valeu Candy Craig, lá do Rio das Ostras Alô Craig, valeu rapaziada, o ponte da tropa Alô tropa de choque Valeu Santa, alô rapaziada lá do Ceará Valeu Jackson Somos da tropa de choque, tradição de São Gonçalo Nosso ponte tá lindo, ô DJ solta relíquia Aquele nosso grita ao vivo, ô DJ solta relíquia Aquele nosso grita ao vivo, a fi Ponte toque, vem na garfone da tropa 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 100% lado B Nosso bonde é firme e forte Água mineral, NH e o capote Palha seca e tribobó Somos da tropa de choque Tradição de São Gonçalo Nosso bonde tá lindo A gota negra Alô Maurinho, Afonso, Wallace, Gu Chegou a nossa hora, hein É união do paraíso Somos da família Grace Lá do B de exposição União do paraíso Tá pedindo o cachorrão É paraíso É paraíba É paraíba Valeu rapaziada lá do Rio da Prata Valeu Wagner Valeu meu parceiro Adriano Um abraço União do paraíso Valeu família do coiote Alô coiote Alô feijão Complexo do feijão Valeu Adriano Somos da família Grace Lá do B de exposição União do paraíso Tá pedindo o cachorrão Soltou o cachorrão Valeu meu parceiro Márcio Alexandre Alô Márcio Somos juntos Meu xerá Valeu Jonathan Valeu rapaziada Tropa do Hulk Valeu novo Orlando Um abraço Alô Renato Torres É paraíso É paraíba É paraíso É paraíba Somos da família Grace Lá do B de exposição União do paraíso Tá pedindo o cachorrão Somos da família Grace Lá do B de exposição União do paraíso Tá pedindo o cachorrão Somos da família Grace Lá do B de exposição União do paraíso Tá pedindo o cachorrão Soltou o cachorrão Dominamo o vale todo Solta o Samuel Para nós curtir de novo Equipe A Cota Negra Eu tiro onda Eu sou um baliqueiro Aludo do rock E a fazenda do Rio de Janeiro Eu tiro onda Eu tiro onda Eu sou um baliqueiro Aludo do rock E a fazenda do Mineiro Aludo do rock E a fazenda do Mineiro Aludo do rock E a fazenda do Mineiro Muito boa noite amigo Esta é uma noite muito especial Para os amantes do boxe Vamos acompanhar juntos daqui a pouco O último grande combate do milênio Na categoria peso pesado Eu tiro onda Eu sou um baliqueiro Aludo do rock E a fazenda do Mineiro Eu tiro onda Eu sou um baliqueiro Aludo do rock E a fazenda do Mineiro O pé no chão O rock E a fazenda do Mineiro O pé no chão O rock E a fazenda do Mineiro O pé no chão O rock E a fazenda do Mineiro O último grande combate do milênio na categoria peso pesado. Eu tiro onda, eu sou um paliteiro. Eu tiro onda, eu sou um paliteiro. Eu tiro onda, eu sou um paliteiro. A Cota Negra. Alexandre DJ. Valeu, grande, Marcele. Valeu, Marcele Ribeiro. Um abraço, Marcele. E equipe, a Cota Negra. A nossa união, Bob Bari permitiu. Carateio da quebra, Tancará, Lago Dabu. A nossa união, a nossa união. Valeu, forte abraço, meu parceiro Polaco. Alô, Polaco. Um abraço lá da Badama de Niterói. Valeu, rapaziada lá da Badama de Niterói. Um abraço. Alô, Polaco. Tamo junto, irmão. Parece terremoto, vem varrendo geral Rio da Braca, hoje do mal Parece terremoto, vem varrendo geral Rio da Braca, hoje do mal Rio da Braca, hoje do mal Parece terremoto, vem varrendo geral Rio da Braca, hoje do mal Rio da Braca, hoje do mal Rio da Braca, hoje do mal Eu queria chamar a geral da tropa do Hulk pra cá, mané Alô, Bati, alô, menos Valeu, forte abraço, rapaziada do 422 Valeu Rogério, valeu rapaziada do Boa Sul, um abraço Valeu Grande Zé Garoto, valeu Almi Um abraço meu parceiro Almi, valeu Ivan Eu pensei que era protesto ou manifestação Mas quando vim de perto, eu vou valer o portal Valeu rapaziada, grande Ulisses, valeu Ulisses Alô, Madama, só um boçalo Valeu Novo Holanda, um abraço, vai geral do tropa do Hulk Novo Holanda, novo Holanda é do Buru Papai do Hulk Novo Holanda, novo Holanda Novo Holanda, novo Holanda Novo Holanda, novo Holanda Novo Holanda é sangue bom Novo Holanda é campeão Eu queria chamar a geral da tropa do Hulk pra cá, mané Alô Guati, alô Reno Novo Holanda é campeão Novo Holanda é do Buru O gigante é Zé Garoto Paraíso é Jiu-Jitsu Itaúna representa quando solta o seu grito A lenda voltou, então segura o retorno Itaúna, paraíso e o bonde do Zé Garoto O gigante é Zé Garoto Paraíso é Jiu-Jitsu Itaúna representa quando solta o seu grito A lenda voltou, então segura o retorno Itaúna, paraíso e o bonde do Zé Garoto O gigante é Zé Garoto Paraíso é Jiu-Jitsu Itaúna representa quando solta o seu grito A lenda voltou, então segura o retorno Itaúna, paraíso e o bonde do Zé Garoto O gigante é Zé Garoto Que equipe a Cota Negra Que equipe a Cota Negra Que equipe a Cota Negra Valeu com o parceiro Rogério, valeu Krik Um abraço para o Geraldo Rio das Ostras Valeu Pelo lá Valeu Ericão, um abraço para o Geraldo Atalante Tioca E aí Renato, um abraço grande Rogério Dia 5 de Outubro, meu irmão É o Bayern, Zé Garoto Olha rapaziada, o Paraíso dia 5, 5 de Outubro É o som da Cota Negra no campo do Marimbondo Espalha para o Geraldo Valeu Krik Pode acreditar, que é garoto, o Paraíso e o bonde de trauna Pode chandre, fingir Mas não é um bom sinistro Peraí, preste atenção que não vem a morro do pai Se dedica essa dor, nosso bonde refugiu Com a cuca ponto novo, CDD largudo anil Invade pro céu e mar, e também via terrestre A tropa de São Gonçalo se uniu a Zona Oeste Fábio Dago e Ricardo, são relíquias de verdade O Rogério é fechamento, o Paulo William da Trindade Trindade, Caçador, nosso bonde refugiu Com a cuca ponto novo, CDD largudo anil Trindade, Caçador, nosso bonde refugiu Com a cuca ponto novo, CDD largudo anil Invade pro céu e mar, e também via terrestre A tropa de São Gonçalo se uniu a Zona Valeu, rapaziada do Parque Xuno Valeu, meu parceiro Josiel O Rogério é fechamento, o Paulo William da Trindade Valeu, meu parceiro Rodrigo, diretamente da Praça Seca Valeu, Praça Seca Um abraço, irmão Se voltar ao túnel do tempo, nossa história nunca para Seja lá no Fluminense, você é com Marajoara A maior de Niterói, chamam orgulhosamente Sou da Vila Ipiranga, galera linha de frente Oba, oba, oba